Nova tecnologia da Toyota promete colocar os chineses para correr. Amigos, a Toyota vem com uma tecnologia nova, é elétrica também, mas junto com a eletricidade ela traz também um novo combustível, jamais visto aqui no Brasil. Combustível que pode dar autonomia de mais de 600 quilômetros com apenas 5 quilos. É algo extraordinário, fora do comum e vocês vão conhecer nesse vídeo. Nova tecnologia da Toyota pode revolucionar o mercado automotivo brasileiro. Amigos, com absoluta certeza, a Toyota sai na contramão das montadoras tradicionais e resolveu inovar. Ela não vai trazer apenas um veículo eletrificado, porque elétrico a Toyota já tem, né? Corolla Cross híbrido, Corolla híbrido, tá aí. Agora ela quer algo muito além disso, gente. É um carro que, se realmente der certo, vai revolucionar o setor automotivo de uma maneira que ninguém vai acreditar. Toyota entendeu que não dá para brigar com os chineses, os chineses acabaram colocando muito tempo, muita pesquisa em veículos elétricos. E eles são bons no que faz. Veículos elétricos que estão vindo da China, chegando agora, já deram certo praticamente. Hoje, o que falta é adaptação, né? Porque falta postos de carregamento, falta o pós-venda que os chineses ainda não estão conseguindo chegar a dar um pós-venda bom como a Toyota dá. E vai ser bem difícil, né? Porque a Toyota está no nosso mercado aqui, gente. Eu não sei, mas eu acredito que mais de 60 anos, mais ou menos, né? E a Toyota é a número um dos brasileiros. Qual é o brasileiro que não gosta de um Toyota? É muito difícil, né? Todo mundo gosta porque o pós-venda é bom, a revenda do carro é boa e o carro tem ótima autonomia. Mas a empresa tem perdido parte do mercado para os chineses. Inclusive, recentemente, ela trouxe um sedã que chegou a brigar com o Toyota Corolla, a vender um número até expressivo aí, o BYD King. Porque é um carro que está um pouco mais barato que o Toyota e é um carro moderno, bonito, com uma autonomia melhor. E o sistema híbrido deste carro é um pouquinho melhor do que o do Corolla. Ele tem uma autonomia melhor, mas é o contrário do que a Toyota está fazendo com esse novo combustível que ela está trazendo para o Brasil, levou para o mundo. Meus amigos, Califórnia já tem lá esse tipo de combustível, tá? É uma célula de hidrogênio que a Toyota está colocando nos carros. E essa célula de hidrogênio consegue dar uma autonomia monstruosa para os seus carros de aproximadamente 600 quilômetros com 5 quilos de hidrogênio. Gente, o que é 5 quilos de hidrogênio? Se você teve um carro a GNV, você pode imaginar 5 metros de GNV. Por que falar em quilo? Porque é uma pressão, ele é mais comprimido. O hidrogênio, ele precisa de 700 bar para ela colocar 5 quilos num cilindro. O GNV, 200 bar, você consegue abastecer um cilindro de 15, de 20, de 30 metros, seja lá qual for, o gás vai entrar lá, aquela quantidade naquele cilindro, né? Então eu vou explicar para vocês no vídeo como que é isso, como que funciona. Por que que eu acho que este combustível é revolucionário, este combustível pode sim elevar a Toyota para outro patamar? Porque tem muita gente, né, que diz aqui, ah, mas você é fanboy de carro chinês. Gente, eu não sou fanboy de nada. Eu trago notícias para vocês aqui com base de estudos para poder não falar besteira, né? Eu acredito que é dessa maneira que a gente acaba trazendo a informação para você que está aí do outro lado da telinha. E se está gostando do vídeo, eu já vou pedir aquele like, aquele compartilhamento, que ajuda pra caramba a gente continuar colocando vídeo para vocês diariamente aqui. Meus amigos, como que funciona a célula de combustível da Toyota, né? A famosa Fuel Cell. Como é que funciona isso? Gente, basicamente a célula de combustível é como se fosse uma usina, mas uma usina pequena, que fica dentro do motor do seu carro ali praticamente. Mais ou menos desse tamanho aqui, pesa uns 240 quilos, só para você ter ideia. O que que essa usina faz? Ela pega o oxigênio que entra lá na frente, tá? Entra pelo motor, separa a molécula ali, tira a água do oxigênio e faz virar um gás, que esse gás é retornado em energia e a energia entra para dentro das baterias do seu carro. É mais ou menos isso que é uma célula de combustível Fuel Cell. É por isso que ela não polui nada, tá? Porque o oxigênio tem purezas, tem água, tem isso, tem aquilo, ela tira tudo. Aí aquilo vira um gás. Esse gás é colocado para dentro da usina, a usina faz virar energia, a energia ou vai para o motor impulsionar o carro, e o restante vai para uma bateria, que este carro tem uma bateria pequena, como se fosse um carro híbrido flex. Eu contando para vocês, parece assim algo fácil, né? Mas não é fácil não, tá? A Toyota está empenhada nisso desde 1994 e agora praticamente está dando certo. A dificuldade hoje da empresa é como abastecer os carros, tá? Porque, gente, até colocar o cilindro no carro não é tão difícil. Vendo que a gente já tem veículos movidos a GNV, por exemplo. O cilindro para você colocar o hidrogênio, ele é apenas mais reforçado. Bem mais reforçado, porque um cilindro de GNV abastece com 200 bar. De hidrogênio, 700 bar. Ele é de aço, ele é coberto com várias camadas de coisas que vai evitar com que ele exploda. Ele é super seguro, tá? Não existe nenhum caso no mundo que um Toyota Mirai bateu e explodiu, por exemplo. Por que o Toyota Mirai? Porque o Mirai é um carro teste. É o carro que a Toyota está testando, é um sedã grande. Vou deixar a foto para vocês verem aí. que faz com que ela consiga levar essa tecnologia ao longo do mundo. E aí ela vai testando em vários lugares. Aqui no Brasil, com parceria com o governo do estado, com a USP de São Paulo. Aqui em São Paulo, eu estou gravando de São Paulo. Aqui a gente saiu na frente, né? Nesse segmento, mais uma vez. E ela está querendo, sim, a Toyota, junto com o governo, pensando em tirar hidrogênio do etanol. Tem gente que acha que, ah, impossível, mas não é não, viu? Já tem algo meio que adiantado. Eles ainda não abrem para a gente, no geral. Mas eles estão fazendo uma estação aonde vai gerar o hidrogênio a partir do etanol. E quando isso funcionar, vai para o carro. O abastecimento, gente, está de forma mais simplificada. Cada dia que passa, né? Por enquanto, precisa dessa alta pressão e desses cilindros para armazenar. A ideia da Toyota é que um dia o carro seja tão alto o suficiente que não precise mais nem dos cilindros. Mas a gente não sabe quanto tempo vai levar. Provavelmente você vai ver que os carros com esse tipo de cilindro de hidrogênio comecem a funcionar. O que acontece? O hidrogênio não polui nada, tá? A única coisa que sobra é a água que ele acaba retirando do oxigênio que ele aspira ali, né? Para poder formar os gases. E, normalmente, esses gases são formados através da eletrólise. É por isso que ele tem também essa bateria para armazenamento de energia que sobra. Não é algo muito complexo. Isso é algo que o japonês viu que dá para fazer. Funcionou. Japão tem vários carros rodando com isso. Estados Unidos tem bastante carro rodando com isso. Alemanha também já tem. E o Brasil agora. Provavelmente, aqui entre o final de 2024 e 2025, a gente já tem uma notícia mais expressa a respeito, né? dessa célula de combustível, desse funcionamento no etanol. Vamos ver. A gente está esperando e espero que isso aconteça o mais rápido possível. Ficou com dúvida ainda nesse vídeo? Eu vou te pedir encarecidamente. Deixa nos comentários aqui embaixo o que você não entendeu. Você gostou, não gostou da notícia? Deixa eu saber também. Coloca para nós aqui de onde você assistiu o vídeo. Gente, é muito importante toda essa nossa conversa, esse engajamento, né? Porque se você deixa seu like, eu fico sabendo. Se você deixa seu dislike porque você acha que esse conteúdo não foi tão bom, eu fico sabendo também, procurando melhorar. Cada dia que passa, a gente tenta ser um pouco melhor, tá bom? Eu vou agradecer a todos vocês que ficaram no vídeo até agora, tá? Amanhã tem mais. E vamos compartilhando com todo mundo para formar essa corrente de bem aí. Obrigado, até o próximo vídeo.